É meus amigos, ultimamente vocês notaram que eu não tenho gravado muito Crusaders Heaven e o motivo é muito óbvio, o jogo não estava mais atualizando, mas para a surpresa de vocês e vocês que não pegaram o Storm 3, eles liberaram o Storm 3 e não só isso, arrumaram várias coisinhas no jogo e eu tive acesso a essa lista de atualização deles. Então tem alguns detalhes aqui bem importantes, inclusive tem novas skins, que eu tenho que mostrar para vocês pelo menos a imagem da skin, para vocês ficarem por dentro dessa nova atualização, lembrando que agora consegue pegar Storm 3 só na flecha, né? E aqui no Open Early Access só tem agora o White Snake, né mano? Deixa eu tirar esse cabelo e esse chapéu para eu ficar com os cosméticos do jogo. Então ok, nossa agora a gente ficou lindo, cara, que que é isso? Ok meus amigos, então como vocês podem ver aqui na lista de atualização que está no Discord do Crusaders Heaven, tá aí, Storm 3 agora é obtível através da flecha, mas parece que não tem skin em Mushroom, então quer dizer, ainda não tem skin da Storm 3, né? Então não dá. Adicionou novos movimentos ao White Snake, a gente já vai ver agora o que aconteceu, já que a gente tem Early Access. O evento de dia de São Valentim, não sei nem se é assim que fala, acabou, né? Então não tem mais como pegar aqueles presentinhos que a gente estava pegando, que vinha itens, cogumelos, podia vir até flecha riquinha, se eu não me engano. Temos uma nova skin da Killer Queen, olha que coisa, né galera? Essa, meu Deus do céu, olha isso aqui galera, meu amigo do céu, olha essa skin galera, olha a audácia dos caras, os caras mandam demais. Meu amigo do céu, parece que eles adicionaram também um sistema de segurança aqui nas trades, eu não entendo muito bem sobre isso. Tem dois novos movimentos no Crazy Diamond, o Star Platinum The World Despertado está de volta. Opa, será que tem alguma skill aqui? É, vamos dar uma surra ali no Kira que está bem ali e a gente aproveita para testar. Inclusive eu acho que o soco voltou, viu galera? Aquele M1 que eu tinha reclamado, né? Para quem assiste os vídeos aí sabe do que eu estava reclamando, que é aqui o M1, que estava com o cooldown muito alto, mesmo você não completando, né? E isso estava incomodando bastante. Então agora voltou o sisteminha, ai, esqueci do barragem. Eu acho que os bosses ficaram um pouco mais fortes também, né? E agora já não tem mais aquele cooldown que estava tendo, então a gente consegue completar os combinhos bem rápido. Então beleza, vamos ver aqui, ô. Cara, não funcionou, meu amigo. E os bosses estão mais fortes, viu? E uma coisa que com certeza eu percebi aqui foi que eles otimizaram bastante o jogo aqui, cara. Ficou muito bem otimizado. E agora vamos ver como que está o... Eu quero muito ver aqui como que está o beatdown, se mudou alguma coisa. Vamos pegar ele aqui então no combo e vamos dar um beatdown para ver como que ele está se comportando aqui. Agora está dando para fazer tudo de novo aqui. E pegamos no beatdown, vamos ver. É, está demorando a mesma coisa aqui. Mas com certeza o combate ficou diferente aqui, galera. O combate mudou bastante. Beleza, vamos ver se tem algum botão aqui do Star Platinum Awakening. Se eu não estou enganado. Eu chego a imaginar que seja um despertar igual o do King Crimson, talvez, mas eu acho que não. Eu acho que minha... Eu estou viajando aqui. Está falando aqui que encurtou os end legs das Ultimates, né? É bem aquela coisa que a gente ficava ali quando dá aquela travadinha no final da Ultimates ali. Eles devem ter dado uma arrumadinha, apesar de que eu percebi que não estava muito diferente, não. Agora tem o The World remodelado e o Silver Chariot remodelado, hein? Vamos espetar umas flechas, inclusive, para mostrar para vocês que dá para pegar aqui a Stone Free, né? Obviamente. Claro, não vou tirar o meu Star Platinum The World, mano. Nunca, nunca. Isso é louco. A dificuldade que é para conseguir isso não é brincadeira. Beleza, vamos espetar flecha. Pode vir o Silver Chariot, pode vir qualquer coisa. Olha o Silver Chariot. Moleque, olha o Silver Chariot. Que lindo, cara. Mano, ele está muito bonito. Os caras cada... Olha as animações aí, cara. Olha isso, galera. Os caras capricham demais, mano. Coisa mais bonita. A mecânica desse jogo é um negócio fora do comum também, né? Não é só a skin, não, cara. É fora do comum aqui toda a mecânica do jogo. É impressionante. Uma pena que ultimamente não tem sido tão divulgado e está com mil pessoas jogando, mesmo depois da atualização. Obviamente, eles precisam trazer mais coisas novas aí. E muito provavelmente o Magic Heavy já está vindo. Eu acho que primeiro vem o Simun e depois vem o Magic Heavy. Se eu não me engano, eles já têm até os models prontos, né, galera? Eu vou deixar isso para o próximo vídeo, porque agora interessa o que está nessa atualização. Eu vou mostrar para vocês tudo que já vazou aqui da próxima atualização do Crusader's Heavy também, tá, galera? Então, vou pedir que vocês se inscrevam e ativem o sininho, você que está aí acompanhando, para você ficar esperto com as notificações. Lembrando que tem três vídeos por dia, galera. E vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos tirar o Silver Charity agora. Já vi que ele está bonito. E vamos ver se a gente consegue tirar um The World aqui. Lembrando que os stands agora têm raridades diferentes, como eles estão falando ali. Então, quer dizer, vai ser mais fácil tirar um Silver Charity. Provavelmente o The World vai ser mais difícil, um Star Platinum vai ser mais complicado. Eu quero ver o TW, mano, o TW, o TW, bravo. Ai, o Crazy Diamond é um dos que a gente precisava ver, porque agora tem dois novos moves que está falando, né? Eles não relataram o que é, mas a gente testa tudo aqui, para a gente saber o que mais ou menos a gente precisa. Beleza, tem o Barragem, tem o Ataque Forte. Eu acho que está diferente esse Crazy Diamond já, as animações dele. Tem o Socão aqui com o Y. O U tem o negócio de curar o NPC, olha ali. Olha que louco, olha lá. Vamos curar esse NPC de 300. Cara, esse é muito louco. Esse negócio de curar o NPC é muito top. Para vocês que ficaram muito tempo sem jogar Cruzei de Reveen. É, meus amigos, está aí. O Crazy Diamond agora tem essa habilidade. E agora, vamos para o G dele aqui. Vamos ver. O G não tem nada. O H... É, esse ataque é novo, provavelmente. Caraca, mano. É forte para caramba, velho. Esse stand aqui é apelão, viu, galera? Cara, geralmente negligenciam o Crazy Diamond aí, mas ele está muito forte. Olha, esse ataque do V provavelmente seja novo também. Então, não negligencie aqui o nosso querido Crazy Diamond, que ele está muito forte. Né, ele tem um pulão aqui. Então, provavelmente esse ataque do... Não, esse não. Mas, cara, provavelmente aqui o ataque do G, talvez. Não, do G não nem tem. O ataque do V, talvez. Mano, são belos ataques aqui do Crazy Diamond. Realmente um stand muito bom. Eu não sei se eu mostrei tudo, tá, galera? Ele não tem barra de ultimate aqui, pelo que parece. Deixa eu resetar para ver. Tem um Bit Down agora do Crazy Diamond? Vamos testar, vamos testar, né? Eu estou desconfiado que tem um Bit Down aqui. E ele tem vários ataques. Tem uma variedade imensa de ataques, cara. É impressionante. Realmente impressionante aqui. E vamos ver se tem algum... Ah, tem, tem. Olha o Bit Down aí, galera. Do Crazy Diamond, mano. Então, vamos ver se você vai me derrubar. Que top, galera. Eu já ia passar batido desse Bit Down aqui. Vocês iam gritar comigo nos comentários, hein, velho? Caramba, mano. E eles nem deixaram o claro aí pra gente, né? Vamos colocar aqui o... Vamos tirar agora, né? E vamos tentar pegar o The World primeiro e depois mostrar o White Snake pra vocês. Vamos ver se o The World vai vir, né? Eu estou desconfiado que não vai vir, não, viu? Já que eles mudaram a raridade dos estandes aí. Agora o Silver Chariot vai vir de montão. Esse Gold Experience já foi reformulado faz um tempo. Mas, meu Deus do céu, né, mano? Por que que os caras desenham tanto negócio, mano? Os caras não ficam satisfeitos nunca, mano. Olha isso. Olha a qualidade disso, galera. Pelo amor de meu Cristinho. Ok. Esse The Hand aqui eles podem melhorar, hein? Com certeza é o próximo que eles já tem que reformular. Reformula logo. O Killer Queen está maravilhoso. O King Crimson também ficou maravilhoso depois da reformulação. O Gold Experience. Eu quero ver o The World agora porque o The World já era um bagulho bizarro de bonito, né? Os caras ainda reformulam, né? O que os caras tem na cabeça? Eu não sei, mano. Vamos ver aqui se a gente pega o The World. É, eu acho que vai ser difícil, hein? Ai, cara. Eu realmente estou achando que pra vir o The World agora ficou raro. Meu Deus. Oh, The World. Meu Deus do céu. Cara, não. Eu estou pasmo com isso, velho. Mano, olha esse trabalho, velho. Caraca, moleque. O que é isso, mano? Não, isso aqui está um absurdo, cara. Nossa. Não, isso aqui está... Meu, está descomunal isso aqui. Meu amigo... Meu amigo do céu. Isso aqui está fora da caixa total, mano. Eu estou chorando. Olha o nível que os caras chegou, velho. Não, aqui não tem nem como outros jogos querer disputar aqui em textura, né? Impossível disputar com isso aqui, velho. Na moral, isso aqui é imoral uma qualidade dessa. Opa, saquinho, 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 saquinho. Pode ter coisa que presta aqui. Opa, e temos uma flechinha diferenciada aqui? Não temos? Já pensou a gente tira... Ah, não. Skin to Cream Crimson acho que não tem como. Ok, né? Já que foi da vontade dele, vamos tentar tirar uma skin aqui que presta. Mano, o The World está impossível, cara. Não dá, não dá. Eu vou guardar isso aqui como se fosse uma skin. É, o difícil é o que eu tiro agora, né? Eu vou tirar o French Charity. Eu gosto muito de você, só que você não é tão raro assim, vai. Vamos abrir a bag misteriosa aqui também. Estou ficando sem espaços, né? Logo mais vou ter que me livrar de uns stands aí que eu amo. E, caras, galera, Crusader 7, abre mais espaço de storage aí, pelo amor de Deus, cara. Ok, vamos espetar essa flecha aqui, porque minha abstinência de pegar um shine nesse jogo está a milhão, cara. E vai vir. Vamos ver, vamos ver. Ah, está de brinquedo, né, velho? Achei que já era o escolhido aqui do negócio. Ok, ok, mano. Ok, não tem problema. Vamos ver o resto? Beleza, galera. Agora, tudo que está aqui, ó, são coisas de balanceamentos, né? Ragdoll. Caras, eu não vou entrar nesses detalhes. Aqui, ó, o M1, né? Vamos entrar num detalhe que eu até estava falando. Eles colocaram o M1 Stun com a pequena o quê? Aumentou um pouco o atordoamento no M1. Beleza, aqui. Eu dei uma lidinha e coisas que são importantes. Uma coisa muito importante, com certeza, é que agora o boneco está mais rápido. Ele está andando mais rápido aqui, né? Essa corridinha aqui é um pouco mais rápida do que antes. E, realmente, eu sinto um pouco de diferença já aqui. Mesmo que seja mínima, né? Para quem jogou por muitas horas isso aqui, vai conseguir perceber que, mano, está mais leve. O jogo está mais leve em si também. Provavelmente, você que nunca conseguiu entrar no jogo, pode tentar entrar para ver se dá. E se você conseguir entrar, deixa nos comentários aí, mano. Vai ser bem interessante ver aí o feedback de vocês. E como eu falei para vocês, agora tem um pequeno Stun no M1, mas é coisa muito, muito pequena, galera. Coisa que só vai perceber quem joga PvP todo dia. Eles reduziram o cooldown do block também, por causa do buff do M1. Olha que coisa, né, galera? E os M1 Finisher, né? Que é aquele M1 que finaliza o cara. Deixa eu exemplificar para vocês aqui. Esse M1 aqui, galera, esse final aqui, ó, quando ele pega o cara aqui, ó, esse não tem mais como bloquear, né? Parecia que antes tinha, agora não tem mais como. E parece que isso aqui é a chance de pegar cada Stand. Olha que loucura. The World Star Platinum é 5% cada um. The Hand é 22.5%, Silver Side Yacht, 22.5%. Stone Free, Doppio, Gold Experience, Killer Queen, Increase Diamond 9% de chance. Olha aí, galera. Não ficou tão difícil de pegar The World Star Platinum, mas vai, é melhor do que eu imaginava. Eu achei que, tipo, The World estava 2%. Tanto que deu para pegar o The World aí. E para finalizar, galera, essa atualização que teve bastante detalhes importantes aí, principalmente no que se trata no PvP do jogo, e atualização de skin, coisa bonita, maravilhosa. Tem o White Snake, que provavelmente tem algumas coisas novas, que eu não sei o que é, porque eles não deixam claro lá, né? Então vamos pegar o White Snake aqui, bonito, cheiroso, né? E vamos ver se ele tem algum tipo de Ultimate. Ó, aqui ele tem o Barragem dele. Né? Soco, 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 soco. O tirão dele. Morata. Eu acho que esse aqui já tinha. Se não tinha, também não tem problema, vocês já estão vendo. Ó, tem um H. Essa daqui é nova. É um Stun. Nossa, é um Stun, mano. Isso aqui com certeza é muito bom para PvP. Isso aqui não tinha, eu tenho certeza que não tinha. Vamos ver o V, não tem V. Tem um C também, Morata. E beleza, eu acho que o outro Move do Whitesnake, e ele falou que adicionou mais alguns ataques aqui para o Whitesnake, né? O famoso Cobra Branca que está ali, né? Que viagem. Então, beleza. Agora tem Combitos, então. Tem Combitos. Mas gasta o Ultimate, hein, galera? E não é pouca, não, hein? Gasta bastante o Ultimate, mano. Tem o U também? Ah, o que é isso? O que é isso? Cadê? O meu buraco ficou preto. É um Buff? Que interessante, velho. Olha aí. Agora voltou. Não aumenta nada no dano. Eu não sei exatamente o que acontece quando ele fica preto ali. Eu não entendi realmente. o Ultimate parece que não tem nada, tá, galera? Então, não se iludam. O único que teve o Ultimate mesmo foi o Crazy Diamond, que veio o novo Obtidal. E, realmente, não tem nada de Ultimate aqui. O que tem é esse U aqui. Isso aqui é coisa nova. Outra! Ele ficou mó rápido, mano. Olha isso! Ficou impressionantemente rápido. É bug isso, não é possível. Ó, sem o Stange, extremamente rápido. Não sei nem se tem outros ataques aqui. Não tem. Mas o boneco fica rápido, sem o fato. Porém, não sei no que isso muda, né? Não sei aonde isso afeta o Grêmio. Ai, 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 viu? Então é isso, galera. Testamos o White Snake aqui com dois novos movimentos. Se tiver mais aí, vocês vão me matar, certeza. Mas eu não achei nada. Não achei o Ultimate. Não achei nenhum outro ataque aqui diferente. Só achamos esse ataque do Stun. E o ataque ele fica preto. Parece que ele liga até o Haki, né? E é isso, galera. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos lá que falta 5 mil inscritos pra gente chegar no 200k. E eu tô muito feliz com essa meta que vocês ajudaram eu a chegar. Se inscreve no canal e ativa o sininho que o Dópio chegou, galera. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. e até a próxima.